Me perguntaram Então vou dizer O que é ser, o que é ter Sangue de um violeiro De ter nascida No berço da viola Vivi e cresci Num lindo celeiro Em poucas palavras Vou te contar Vou tentar te falar Um pouco do meu pai O homem mais simples Que conheci O olhar mais amigo Que no mundo eu vi Desde criança Eu respiro música E ao lado dele Seus passos segui Se hoje sou a pessoa que sou A artista que sou Com ele aprendi Quero fazer o que ele mais fazia Levando alegria Por onde passava E ao lado de Deus Hoje ele é meu anjo Guiando e cuidando Dessa minha estrada Violenta Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai Meu parceiro Violenta está chorando Eu também choro Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai Meu parceiro Meu amor Meu herói Meu pai O eterno João Mineiro Meu pai Te amo Te amo Te amo Te amo Desde criança Eu respiro música E ao lado dele Seus passos segui Se hoje sou A pessoa que sou A artista que sou Com ele aprendi Quero fazer o que ele mais fazia Levando alegria Por onde passava E ao lado de Deus Hoje ele é meu anjo Guiando e cuidando Dessa minha estrada Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai Meu parceiro Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai Meu parceiro É que euEN Estou feliz Eu amo